Laura pelo braço, peraí amor, puxou a Laura pelo braço, nisso que ele puxou a Laura pelo braço, gente, não deu outra, a Laura virou um tapão, ainda bem, a Laura virou um tapão na barriga dele, vai reagir loucuras do futebol brasileiro, parte 3, beleza, vocês gostam muito desses vídeos assim, pediram pra gente aí, muito obrigada, acredito que aqui no canal já tem a parte 1 e a parte 2, muito legal, e se quiserem mais conteúdos assim de futebol e tudo mais, deixa aqui nos comentários, a gente traz tudo o que vocês comentam, por isso é importante você deixar aqui o que você quer assistir com a gente, beleza, lembrando também que a gente tá com um novo canal de vlog, se você puder passar lá e dar uma moralzinha aí pra fortalecer o nosso trabalho, vai ser de grande ajuda, tá, e as nossas lives estão acontecendo na Twitch, 7 e meia da noite, beleza, bora pro vídeo. Bora, 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 bora. Bora, bora. Tem jogador expulso no banco e nas reservas do Santo André, não sei se foi funcionário da comissão técnica ou se foi jogador reserva. Eita, levando lá. Arrancar pedaço aí, Odinís, que que é isso, cara? Tá curtinho. Tá curtinho. O Zé Carlos Santiago, o técnico Paulo mata o lado e o campo e protesta tirando a roupa. Oxi, mano, eu acho que é bem antigo, né? Eu não formo de jogadorista. Sim. Nossa. 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 Ah, não. Ah, não. Puta merda, não descei dele. O maqueiro ali até reclamando com... Será que ele tá reclamando com o acro da partida? Tá discutindo ali com o Jean-Pierre. Tá bravo isso. Nunca vi isso na minha vida, não. Olha lá. Joga a maca no chão. Quase bate no Wagner. Perde o... Ih, rapaz! Que é isso? Olha o que fez o maqueiro. Vai ser uma coisa que nós vamos descobrir agora, viu? Tô indo ver... A imagem do Abel. Ah! Que isso? Ah! Ah! Que técnico. Ele é longe, mano. Ele é doido da cabeça, de verdade. É, é, é... Vai expulsar, Abel. Tome. Tchau. 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 Ai, caraca. Tchau. Pai preso. Vai preso, vai preso. Vai preso, vai preso. Caraca, o bicho é doido. Ainda não é que ele tá sendo paciente, né? É... Paciência. A nossa equipe teve poder de reação novamente, pra... Uh... Rapaz, o sistema de irrigação pegou a gente aqui de cheiro. Nossa, tomou um jatão na cara, velho. e aí o jogo já terminou só que ninguém ouviu nossa ele jogou ali faz o gesto em acabou acabou meu meu amigo o cara voa o ator vai trabalhar na grama esse é ator hein mano Mano! Oxi! Que é? Além de tudo é um péssimo ator! Que é isso? Falta do rumo! Eita! 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 Oxi! Nossa! Vermelho! Ah não! Ah não! Ah não! Isso ai tem que ser mandado fora! Que máfia velho! Que isso! Que máfia! Tentou sair! Tentou sair e quase dominou a bola! E aí a galera E aí a galera E aí a galera Mas que coisa desagrada É agora o torcedor entrando E olha ai! Partindo pra cima do árbitro E o árbitro não quis saber não Partiu pra cima do árbitro também E o árbitro Olha lá! Foi bem o árbitro Olha esse vídeo aqui! Toma! E aí E aí E aí E aí O torcedor Vira o torcedor mesmo É E o cara que ele não queria sair de cima O Léo Bahia não queria sair de cima É Nossa Mano Nossa O que é isso? Toma! Ah! Guleiro! Guleiro tá mais tarde do que você Guleiro Cadê a bola? Cadê a bola? O que é isso? O que é isso? Ô homem! Não! Não! Olha a bacana! Corre! Ainda bem! O que aconteceu? Nossa Vai, vai! Vai, vai! Mano do céu! Eita! Eita! Ah não! O Fabrício Bruna A bola sobrou no coelho Tocou pro meio A tentativa do Fabrício Sobrou pra bater Mas não! Que isso, mano! Mas não foi nada aí Depois da tentativa do chute do Léo Ortiz Que foi o mais comemorado Toma! Voltar a jogar bola, hein? Puta! Nossa, velho! Sacanagem! Boa! Mano! Mano! Tá querendo atrapalhar eu! Não tem nada aí Eu tô dentro aí Eu tô dentro aí área É você que não pode entrar aqui Trabalhando com Osvaldo Marcação do Vitor Ferraz Não deixa o Osvaldo passar Take it! E agora os jogadores do Fortaleza Estão reclamando do Renato Mano, eu preciso ser fogado, hein? Que segurou, velho! Vou tentar ouvir. Segura o jogo, cara. Mano. Punido com o cartão amarelo, o comandante do Internacional. Conseguiu, né? O produto. Ele falou pra mim assim, ó. Ih, rapaz, ó. Ii, rapaz. Eu deixei o Bernardo Martins. Imagina que eu tenho que xingar muito, mano. Eu não 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 tenho que xingar muito, mano. Com você ligado no Sport TV e no Premiere. Putz, saiu só isso. Ou não, ainda não. Vai mandar voltar a cobrança, a saída de jogo. Ainda não pode mudar. Empedimento, sai pra festa, comemoração. Tá vendo nada, dourado, porra, placa. Não vale nada disso. Ele não vai comemorar. Eu comemorar, meu irmão. Vai comemorar como o setuador um gol que foi. Anulado. Olha lá, dourado, dourado, dourado. Dourado, não valeu, dourado. Nossa, velho, que doidão. Olha lá, todo mundo parou. O dourado não viu. Ainda não voltou. Ainda não voltou. Até hoje, sim, bom. Marquinhos, na cobrança, pé direito, fez o levantamento. Olha o Paulo Vitor. Paulo Vitor foi saindo, a bola foi fazendo uma curva. Nossa, velho. É o Paulo Vitor que tava saindo lá pra fazer a cobrança. Tá voltando aí o Newton. Oh! O Newton achou que a bola tivesse entrado, né? Expressão ali de comemoração do gol do Newton, mas a bola foi pra fora. A torcida do Atlético começa a gritar campeão e o Vanderlei aparece na cara do goleiro. Bateu! Gol! Nossa, velho. Olha a jogada do Vanderlei. Ai, mano. Gente, que goleiro é esse? O Fabio desistiu da jogada e ainda tava 3 a 0 pro Botafogo. 36, primeiro tempo de jogo aqui no Engenhão. Cobrança de descante. Que isso? Que horrível, mano. Olha o jogador de bola. Horrível. Meu amigo. Não. Não. É o Edirinho que foi na hora, meu irmão. É, a ausência do Rony hoje, por exemplo, que é aquele atacante de uma movimentação muito intensa, de abrir espaço, mas que também não vinha jogando bem. Oxi, os caras do lado, meu irmão. Tudo isso se reflete. Olha quem tá contra-ataque no CRB. É, olha aí. Olha aí. Não, não, não. Viu coisa? Ele se chutou. Nossa. Ele fez falta nele mesmo. Ainda o Juan Teles levou pro Pé Canhoto e tentou bater a sobra na área. O drible e o toque pro gol do Jajá. Nossa, ele não deixou outro fazer. Olha aí. Forminha da porra, velho. Mano, ainda sai comemorada. Até se é o Paulo. Do outro lado, Patrick. Pro lado de cá, Patrick. Ele foi. O Iarlene tava caído. Dentro do campo, o Felipe puxou ele pra fora do gramado. Toma, vai fazer cera, velho. O que gerou uma confusão danada. E aí o jogador do batalhão foi lá, puxou de volta. Olha aí, mano. Nossa. Mano, tudo zoando. Mano, ainda soco mais. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, mano. Ahhhh! Lá faz a bunda suada. Corre o jogo inteiro. Foi na resenha, foi na resenha. A ambulância passando agora pelo campo de jogo. E o jogo tá rolando. O Arthur não parou o jogo, acho que ele não viu. Fez o toque de cabeça, vai tentar puxar o contra-ataque. Agora é mais bacana, né, Victor? Parece aqueles outdoors, né, que fica passando assim o ônibus, a propaganda. O ônibus vai passando. Mas não é propaganda. É realmente um veículo que tá passando. É, tá ali na entrada da grande área, né. Vem cruzamento. Maidana tirou com a mão. É pênalti. Nossa. Pênalti pro Fortaleza. E o Peixe tá na frente. Olha o que faz o torcedor. Que que é isso? Que que é isso? Vai pra dentro do campo pra comemorar o gol. Olha aí, sem roupa. Ai, uma criança. Sem roupa. E ele, quer dizer, parece um cavalo trotando na planilha. Sabe que beleza? Daqui a pouquinho, os gols do Cruzeiro. No jogo de quem? Do São Paulo. Eles vão comemorar o time dele, que a Palmeiras tava com o São Paulo. Nossa. O que que é isso? O que que é isso? Oxe. Oxe. Ah, vai trabalhar batido. É? É? Não. É? É isso que eu vou tentar te fazer agora. Olha? Nossa. Carlos não perdeu pra ele? Tenho atenção. É. Olha que eu chego na blusa dele. Nossa, velho. Oxi. Oxi. Ah não, virou bagunça. Meu, que bagunça. Pênalti. Um juiz aponta o pênalti. Foi jogada uma segunda bola dentro do campo. E aí a bola foi chutada pelo Barreto. O juiz marca pênalti. Mano, que isso. Caraca, velho. Esse daqui tá bom. Tá engraçado, né? Esse tá bom demais, velho. Nossa, velho. Você tá maluco. Que isso, mano. Mas o coração tá até... São umas coisas inacreditáveis, né, mano? Nossa, velho. Pra mim, quem foi que fora de série aí foi a Aguinha Pocotó. Nossa, aquele dali. O cara até ficou pulando em cima do outro a gente vai tentar sair, mano. É, deu. Os cara que fica se jogando... O jatão de água na cara, coitado. Também, velho. Os que fica se jogando do nada, velho. Mano, não. É muito ator, velho. Você tá doido, velho. Tem que deixar... O cara da maca. O que que você já aconteceu? Do quê? Da maca lá. Mano, não sei. O cara ficou puto, né? Será que ele já tava puto? Falou, eu não vou trabalhar nessa merda aqui, não. Eu acho que ele foi bem isso. Acho que ele ficou brabão. Mano, ele jogou o jogador e foi embora. Tá machucado, então fica aí. Falou!